Deus é amor, Ele afasta o medo Deus é amor, arrisquemos viver por amor Deus é amor, Ele afasta o medo Deus é amor, arrisquemos viver por amor Deus é amor, Ele afasta o medo Deus é amor, arrisquemos viver por amor Deus é amor, Ele afasta o medo Deus é amor, arrisquemos viver por amor Deus é amor, Ele afasta o medo Deus é amor, arrisquemos viver por amor Deus é amor, Ele afasta o medo Domingo dos dois filhos Neste dia da Bíblia, possamos dar graças ao Pai Porque Jesus é o Filho que aprendeu a obediência por meio do sofrimento e se tornou, por isso, fonte de salvação para os que aceitam entrar no seu caminho Celebramos a Páscoa de Jesus Cristo Que se manifesta em todas as pessoas e grupos que, livres, procuram viver a obediência à palavra de Deus Iniciamos cantando Senhor, tu tens razão, bem feito foi, bem feito foi, pois contra ti pecamos Mas pela tua honra, misericórdia de nós agora, a ti nós suplicamos Quem confia no Senhor, é qual monte de cião Não tem medo, não se abala, anda sempre do sofrimento Senhor, tu tens razão, bem feito foi, bem feito foi, pois contra ti pecamos Mas pela tua honra, misericórdia de nós agora, a ti nós suplicamos As montanhas a rodeiam, a feliz Jerusalém O Senhor cerca seu povo, para não temer ninguém Senhor, tu tens razão, bem feito foi, bem feito foi, pois contra ti pecamos Mas pela tua honra, misericórdia de nós agora, a ti nós suplicamos Bom dia a todos, a você que está em casa, participando conosco desta celebração Onde recordamos nesse dia, o dia mundial do migrante, do retirante Acredito que todos nós que estamos aqui, não nascemos aqui Nascemos em outro lugar E viemos para cá, como todo migrante, na busca de uma vida melhor Talvez nós tenhamos até encontrado condição para isso E há tantos no mundo que não encontram E vivem amontoados nas periferias das cidades Nas ruas das nossas cidades Então, atendendo ao apelo do Papa De que sejamos no mundo mais acolhedores Aqueles que saem em busca de uma condição melhor de vida Nesta celebração, queremos mandar um abraço para a Ana Paula Que lá de volta, Redonda, está participando conosco desta celebração Maria José, sua mãe, está aqui conosco Então, um abraço pelo dia de hoje O dia do seu aniversário Em silêncio no coração Nos coloquemos na presença de Deus Trazendo a nossa vida A nossa caminhada O nosso medo vivido nesse tempo de pandemia Em nome do Pai e do Filho E do Espírito Santo Amém Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo Amor do Pai E a comunhão do Espírito Santo Estejam convosco Bendito, bendito seja Deus Que nos reuniu No amor de Cristo Bendito, bendito seja Deus Que nos reuniu No amor de Cristo Neste momento Vamos nos voltar para o livro da palavra de Deus E aclamar a misericórdia que nos converte o coração Nosso coração Arrependido Acolhei, Senhor Tende piedade de nós Perdão 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 Tende piedade, oh meu Deus Misericórdia Na imensidão de vosso amor Purificai-me Lavai-me todo inteiro do pecado E apagai completamente a minha culpa Nosso coração Nosso coração Arrependido Acolhei, Senhor Tende piedade de nós Perdão E Senhor Pela vossa palavra Que é em nós e por nós Sinal de salvação Tenha piedade de todos nós Perdoe os nossos pecados E nos conduza A uma vida mais digna E a vida eterna Amém Glória a Deus Os altos céus Paz da terra Aos seus amados A voz louva O rei celeste Os que foram libertados Deus e Pai Nós os louvamos Adoramos Bem dizemos Damos glória O vosso nome Vossos donos agradecemos Senhor nosso Jesus Cristo Unigênito do Pai Vós de Deus O reino santo Nossas culpas Perdoar Vós que está junto Do Pai Como nosso intercessor Acolhei nossos pedidos Atendei nosso clamor Vós somente Sois o santo O Altíssimo Senhor Com o Espírito Divino De Deus Pai O esplendor Amém 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 Amém. Ele fala só de amor. Quando um justo se desvia da justiça, pratica o mal e morre. E por causa do mal, praticado que ele morre. Quando um ímpio se arrepende da maldade que praticou e observa o direito e a justiça, conserva a própria vida. Arrependendo-se de todos os seus pecados, com certeza viverá, não morrerá. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Recordai, Senhor, meu Deus, Vossa ternura e compaixão. Recordai, Senhor, meu Deus, Vossa ternura e compaixão. Mostrai-me, ó Senhor, Vossos caminhos e fazei-me conhecer a Vossa estrada. Vossa verdade me oriente e me conduza. Porque sois o Deus, ó Senhor, ó Deus, Vossa ternura e compaixão. Recordai, Senhor, ó Senhor, ó Senhor, ó Deus, Vossa ternura e a Vossa compaixão que estão eternas. Não recordeis os meus pecados. Não recordeis os meus pecados quando jovem, nem vós lembreis de minhas faltas e delitos. De me lembrai-vos porque sois misericórdia e sois bondade sem limites, ó Senhor. Recordai, Senhor, meu Deus, Vossa ternura e compaixão. O Senhor é piedade e reconduz. E conduz ao bom caminho os pecadores. Ele dirige os humildes na justiça. E aos pobres Ele ensina o Seu caminho. Recordai, Senhor, ó Senhor, ó Deus, Vossa ternura e compaixão. Leitura da Carta de São Paulo aos Filipenses Irmãos, se existe consolação na vida em Cristo, se existe alento no mútuo amor, se existe comunhão no Espírito, se existe ternura e compaixão, tornai então completa a minha alegria. Aspirai a mesma coisa, unidos no mesmo amor. Viver em harmonia, procurando a unidade. Nada façais por competição ou vanglória, mas com humildade, cada um julgue que o outro é mais importante. E não cuide somente do que é seu, mas também do que é do outro. Tende entre vós o mesmo sentimento que existe em Cristo Jesus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Minhas ovelhas escutam minha voz, Minha voz estão elas a escutar Eu conheço então minhas ovelhas Que me seguem comigo a caminhar Aleluia, aleluia O Senhor esteja com vocês Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus Glória a vós, Senhor Naquele tempo, disse Jesus Aos sacerdotes e aos anciãos do povo Que vos parece? Um homem tinha dois filhos Dirigindo-se ao primeiro, ele disse Filho, vai trabalhar hoje na minha vinha O filho respondeu Não quero Mas depois mudou de opinião e foi O pai dirigiu-se ao outro filho E disse a mesma coisa E este respondeu Sim, Senhor, eu vou Mas não foi Qual dos dois fez a vontade do pai? Os sumos sacerdotes e os anciãos do povo responderam O primeiro Então Jesus lhes disse Em verdade vos digo Que os cobradores de impostos E as prostitutas Vos precedem no reino de Deus Porque João veio até vós Num caminho de justiça E vós não acreditastes nele Ao contrário Os cobradores de impostos E as prostitutas Creram nele Vós, porém Mesmo vendo isso Não vos arrependestes Para crer nele Palavra da salvação Glória a vós, Senhor Nos faz recordar O evangelho de domingo passado Que terminava dizendo Que na lógica de Deus Os últimos serão os primeiros E os primeiros Serão os últimos Não diferente Acabamos de ouvir Onde muitas vezes Aqueles que julgamos Excluímos E condenamos São os preferidos de Deus Os primeiros Na escolha de Deus É contado esta Pequena história Aos sacerdotes E aos anciãos do povo Que se atribuíam no direito De julgar E de condenar as pessoas Uma história simples De um pai Que tem dois filhos Diz a um Vai trabalhar hoje Comigo na vinha Ele diz que não Mas depois Arrepende-se Volta atrás E vai para o trabalho O outro Que diante do convite Responde sim Mas a atitude A ação é contrária Aquilo que ele diz O outro E aí Jesus Termina a parábola Perguntando Aos Sacerdotes E anciãos do povo Qual dos dois Fez a vontade do pai Acredito que a nossa resposta Seria a mesma O primeiro É interessante observar A ordem que é dada Para o pai Filho Vai trabalhar Vai trabalhar Hoje Na vinha Então são quatro Palavras que marcam Este convite O chamar de filho Não é Na condição De um escravo De um empregado Que ele chama Mas o filho É proprietário Também Dessa vinha É herança Deixada Para o pai Então é de responsabilidade Dele Não precisava Nem do pai Se não se trabalha Também não se come Faz questão De dizer Do tempo É hoje Não é ontem Nem amanhã É o tempo De agora Certamente se refere Ao tempo Da colheita Na vinha Que não dá Para se esperar Se não se perde Aquilo que foi Produzido Lembra e recorda Esse hoje De Deus Na história De todos nós Na história De Jesus Quando lá Na sinagoga De Cafarnaum Jesus toma O livro Do profeta Isaías Depois de proclamar Esta profecia Ele diz Hoje se cumpriu As palavras Da escritura Assim como No convite Que Jesus faz De conversão Ao Zaqueu Ele o acolhe Em sua casa E diz Hoje A salvação Entrou Nesta casa Então É o hoje Do agora Da urgência Da conversão E da mudança Para todos nós É bonito É bonito Pensar Nesse hoje Que nós estamos Vivendo na história A todo momento Nos é feito O convite De também Participarmos Da vinha Do senhor É a casa Do senhor A vinha Do senhor E quantas vezes Nós dizemos Que sim Escapamos E a nossa Resposta Não se concretiza Na nossa ação E quantas vezes Tentamos Tentamos Desviar O ouvido Do convite Que nos é feito As vezes Até desanimado Dizemos não Mas voltamos Atrás E nos deixamos Seduzir Pelo convite De Deus Hoje nós Celebramos Também O encerramento Desse mês De setembro Como o mês Da bíblia Recordar O sentido Desta palavra De Deus Na nossa História No hoje Da nossa vida Que sempre Nos faz O convite De evangelizar De anunciar Esta palavra Como boa notícia A toda a gente Por isso Celebrando hoje O dia da bíblia Queremos Diante da palavra Assim como fizemos No ato penitencial Em pé Diante da palavra Proclamar Naquilo que nós Cremos Nesse Deus Que pela força Da sua palavra Nos convida A trabalhar Na sua vinha Creio 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 Amém Creio Creio Amém Creio em Deus Pai Todo poderoso Criador Do céu E da terra E em Jesus Cristo Seu único filho Nosso Senhor Que foi concebido Pelo poder Do Espírito Santo Creio 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 Amém Creio Creio Amém Nasceu da Virgem Maria Padeceu sob Pós Pilatos Foi crucificado Morto E sepultado Desceu a mansão Dos mortos Ressuscitou Ressuscitou Ao terceiro dia Creio 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 Amém Creio Creio Amém Subiu aos céus Está sentada À direita De Deus Pai Todo poderoso Donde há de vir A julgar Os vivos E os mortos Creio 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 Amém Creio Creio Amém Creio no Espírito Santo Na Santa Igreja Católica Na comunhão dos santos Na remissão dos pecados Na ressurreição da carne Na vida eterna Amém Creio Creio Amém Creio Creio Amém Escutamos A palavra E dela nos alimentamos Meditamos A palavra Trazendo para o hoje da vida O sentido desta palavra Professamos a nossa fé Na força desta palavra E agora A palavra se faz prece A palavra se faz oração Em cada prece Elevemos a Deus O nosso coração Cantando Ó Senhor Ó Senhor Ó Senhor Neste dia Escutai Nossa prece Tornai os ministros da igreja Despojados Ó Senhor Neste dia Escutai Nossa prece Ensina Nos a ser solidários Com os pobres e necessitados Nos pedimos Ó Senhor Ó Senhor Neste dia Escutai Nossa prece Ajudai-nos Ajudai-nos a guardar Vossos mandamentos E valorizar Vossa palavra Vos pedimos Ó Senhor Ó Senhor Neste dia Escutai Nossa prece Senhor Deus da justiça E da paz Dá-nos um coração Sempre aberto A vossa palavra Para que nos Convertamos Continuamente Sendo Fieis Ao vosso convite Por Cristo Nosso Senhor Amém Participar da Eucaristia É render graças Ao Pai Por nos ter ensinado Como amar E agir Para superar As injustiças As mesmas mãos Que plantaram A semente Aqui estão O mesmo pão Que a mulher Preparou Aqui está O vinho novo Que a uva Sangrou Jorrará No nosso altar A liberdade Haverá A igualdade Haverá E nessa festa Onde a gente É irmão O Deus da vida Se faz comunhão A liberdade Haverá A igualdade Haverá E nessa festa Onde a gente É irmão O Deus da vida Se faz comunhão Na flor da altar Brilha o sonho Da paz mundial A luz acesa A luz acesa É fé Que palpita Hoje em nós Do livro aberto O amor Se derrama Total No nosso altar A liberdade Haverá A igualdade Haverá E nessa festa Onde a gente É irmão O Deus da vida Se faz comunhão A liberdade Haverá A igualdade Haverá E nessa festa Onde a gente É irmão O Deus da vida Se faz comunhão Orai Irmãos e irmãs Para que o nosso Sacrifício Seja aceito Por Deus Pai Todo-Poderoso Senhor Por tuas mãos Este sacrifício Para a glória De seu nome Para o nosso Bem De toda Santa Igreja Ó Deus De misericórdia Que esta oferenda Vos seja agradável E possa abrir Para nós A fonte De toda a bênção Por Cristo Nosso Senhor Amém O Senhor Esteja Convosco Ele está No meio De nós Corações Ao alto O nosso Coração Está em Deus Demos graças Ao Senhor O nosso Deus É nosso Dever E salvação É justo E nos faz Todos ser Mais santos Louvar a voz Ó Pai No mundo Inteiro De dia E de noite Agradecendo Com Cristo Vosso Filho E nosso Irmão É Ele O sacerdote Verdadeiro Que sempre Se oferece Por nós Todos Mandando Que se faça A mesma Uma coisa Que fez Naquela Ceia Derradeira Por isso Aqui estamos Bem unidos Louvando E agradecendo Com alegria Juntando Nossa Voz A voz Dos anjos E a voz Dos santos Todos Para cantar E santo 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 Senhor Deus Universo O céu E a terra Proclamam A vossa Glória Osana 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 Nas alturas Bendito Que vem Em nome Do Senhor Osana 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 Nas alturas Senhor Vós Que sempre Quisestes Ficar Muito Perto De nós Vivendo Conosco No Cristo E falando Conosco Por Ele Mandai Vosso Espírito Santo Afim De que As nossas Ofertas Se mudem No corpo E no sangue De nosso Senhor Jesus Cristo Mandai Vosso Espírito Santo Na noite Em que Ia ser Entregue Ceando Com os Seus Apóstolos Jesus Tendo Pão Nas mãos Olhou Olhou Para os Céus E deu Graças Partiu Pão E o Deu Aos Seus Discípulos Dizendo Tomai Todos E comei Isto É o Meu Corpo Que será Entregue Por vós Do Do mesmo Modo No fim Da ceia Tomou Cálice Com o Vinho Em suas Mãos Deu Graças Novamente E o Deu Aos Seus Discípulos Dizendo Tomai Todos E Bebei Este É o Cálice Do Meu Sangue Sangue Da Nova E Eterna Aliança Que Será Derramado Por Vós E Por Todos Para A Remissão Dos Pecados Fazer Isto Em Memória De Mim Eis O Mistério Da Fé Todas As Vezes Que Comemos Este Pão E Bebemos Este Cálice Anunciamos Senhor A Vossa Morte Enquanto Esperamos Vossa Vinda Recordamos Ó Pai Neste Momento A Paixão De Jesus Nosso Senhor Sua Ressurreição E Ascensão Nós Queremos A Vós Oferecer Este Pão Que Alimenta E Que Dá Vida Este Vinho Que Nos Salva E Dá Coragem Recebei Ó Senhor A Nossa Oferta E Quando Recebermos Pão E Vinho Corpo E Sangue Dele Oferecidos O Espírito Nos Una Num Só Corpo Para Sermos Um Só Povo No Seu Amor O Espírito Nos Una Num Só Corpo Protegei Vossa Igreja Que Caminha Nas Estradas Do Mundo Rumo Ao Céu Cada Dia Renovando A Esperança De Chegar Junto A Vós Na Vossa Paz Caminhamos Na Estrada De Jesus Daí ao Santo Padre Papa Francisco Ser bem firme Na Fé E na Caridade Agiu Que é Bispo Desta Igreja Muita Luz Para Guiar O Seu Rebanho Caminhamos Na Estrada Esperamos Esperamos Entrar Na Vida Eterna Com a Virgem Maria Mãe de Deus E da Igreja São José Seu Esposo Os Santos Que Celebramos Nesta Semana São Cosme São Damião São Vicente De Paulo Todos os Apóstolos Santos E Santas Que na Vida Souberam Amar A Cristo E A Seus Irmãos Esperamos Entrar Na Vida Eterna A todos Os que Chamastes Para Outra Vida Na Vossa Amizade Aos marcados Com o Sinal Da Fé Abrindo Vossos Braços Acolhei-os Assim Queremos Nos Lembrar Do Sétimo Dia de Falecimento De Josiana Brás Maria José Alves De Souza Maria Maria da Conceição Dornelas O terceiro mês De Maria da Penha Brás O primeiro ano De Maria José Nina Ainda nos lembramos De Geraldo Cruz Damasceno Natália Mara Pereira das Neves Maria da Glória Da Cruz Pereira Sebastião Procópio Pereira Que Vivam Para Sempre Bem Felizes No Reino Que Para Todos Preparaste A Todos Ai A Luz Que Não Se Apaga E A Nós Que Estamos Aqui Reunidos E Somos Um Povo Santo E Pecador Dai-nos Forças Para Construirmos Juntos O Vosso Reino Que Também É Nosso Por Cristo Com Cristo E Em Cristo A Voz Deus Pai Todo Poderoso Na Unidade Do Espírito Santo Toda Honra E Toda Glória Agora E Para Sempre Amém 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 Convite De Deus Filho Não Na Condição De Escravo De Um Simples Trabalhador Mas É Herdeiro Da Vinha Venha Trabalhar Hoje Na Minha Vinha A Vinha Somos Todos Nós É Um Símbolo Uma Metáfora Usada No Antigo Testamento Para Falar Da Relação De Deus Com O Seu Povo Ele É O Agricultor Aquele Que Prepara A Terra Que Planta Que Cuida Da Sua Vinha Fazemos Parte Desta Vinha Está Sobre O Cuidado De Todos Nós De Trabalhar De Anunciar A Palavra Como Boa Notícia A Tanta Gente Rezemos Com Fé A Oração Que O Senhor Nos Ensinou Pai Nosso Que Estás Dos Céus Santificado Seja O Vosso Nome Venha A Nós O Vosso Reino E Seja Feita A Vossa Vontade Assim Na Terra Como No Céu O Pão Nosso De Cada Dia Nos Dá Hoje Perdoai As Nossas Ofensas Assim Como Nós Perdoamos A Quem Nos Tem Ofendido E Não Nos Deixeis Cair Em Tentação Mas Livrai-nos Do Mal Amém Livrai-nos Ó Pai De Todos Os Males Dá-nos Hoje A Vossa Paz Ajudados Pela Vossa Misericórdia Sejamos Sempre Livres Do Pecado E Protegidos De Todo Perigo Enquanto Vivendo A Esperança Aguardamos A Vinda Do Cristo O Salvador Vosso É O Reino O Poder E A Glória Para Sempre Senhor Jesus Cristo Dissestes Aos Vossos Apóstolos Eu Vos Deixo A Paz Eu Vos Dou A Minha Paz Não Olheis Os Nossos Pecados Mas A Fé Que Anima Vossa Igreja Dá-lhe Segundo Vosso Desejo A Paz E A Unidade Vós Que Sois Deus Com Pai E O Espírito Santo Amém Que A Paz Do Senhor E Seja Sempre Com Todos Vocês O Amor De Cristo Nos Uniu Cordeiro De Deus Que Tirais Do Pecado Do Mundo Tente Piedade Piedade De De Nós Tente Piedade De Nós Tente 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 Do Mundo Diz Tente De Nós Tente Tente De Nós Tente De Nós Tente 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 Amém. 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 Oremos. Ó Deus, que a comunhão nesta Eucaristia, renove nossa vida, para que participando da paixão de Cristo neste mistério, e anunciando a sua morte, sejamos herdeiros da sua glória, por Cristo nosso Senhor. Amém. Voltamos a lembrar da necessidade de se agendar a sua participação nas celebrações da nossa paróquia, ligando durante a semana de segunda a sexta-feira, de 14 às 18 horas na Secretaria da Paróquia, para fazer esse agendamento. Dependendo da demanda e da procura, então há disponibilidade de se colocar outros horários e outros dias de celebração. Por isso, a necessidade de fazer o agendamento. Só assim poderemos saber. Estamos preparando para o dia 12 de outubro a festa de Nossa Senhora Aparecida. Haverá depois da celebração uma pequena procissão com uma imagem de Nossa Senhora Aparecida pelo nosso bairro, levando a todos e de modo especial aqueles que ainda se reservam no direito de estar em casa, se preservando, de receber esse dia de bênção. Então vamos nos preparando para esse grande dia da festa de Nossa Senhora Aparecida. Senhor, esteja com vocês. Ele está no meio de nós. Ele se faz presente no meio de nós pela palavra que ouvimos. Se faz presente no meio de nós pela Eucaristia com que nos alimentamos. E não podemos esquecer que Ele se faz presente no meio de nós através da pessoa do outro e de maneira muito especial do pobre, do sofredor. estive com fome, estive com sede, me deixe de comer, estive com sede, me deixe de beber. É o próprio Cristo que se faz na figura do pobre, o sacramento que nos revela a sua presença. O Senhor vos abençoe e vos guarde, amém, amém. O Senhor faça brilhar sobre vós a sua face e vos seja agradável, amém, amém. O Senhor dirija para vós o seu rosto e vos dê a paz, amém, amém. Abençoe-vos o Deus todo poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, amém, amém. Esteja em paz e que o Senhor vos acompanhe, graças a Deus, amém. Agora que a missa termina, começa então nossa missão. A palavra de Deus nos aponta a direção, nós vamos comunicadores, a Bíblia é comunicação. Vamos, vamos comunicar que o amor de Deus é revelação. Vamos, vamos testemunhar que a Bíblia é comunicação. Vamos, vamos comunicar que o amor de Deus é revelação. Vamos, vamos testemunhar que a Bíblia é comunicação. Agora que a missa termina, começa então nossa missão. A palavra de Deus nos ensina e nos aponta a direção. Sejamos comunicadores, a Bíblia é comunicação. Vamos, vamos testemunhar que a Bíblia é comunicação. Vamos, vamos comunicar que o amor de Deus é revelação. Vamos, vamos testemunhar que a Bíblia é comunicação.